Semana de 3 de julho de 2020, confira as notícias dessa edição do TV News. Engenheira Jet Reno, da atriz Tic Notaro, estará na próxima temporada de Discovery. Atores contam os desafios de gravar terceira temporada de Discovery na Islândia. Gates McFadden, a doutora Beverly Crusher de A Nova Geração, diz que há uma boa chance dela participar de Star Trek PK. Divulgar das cenas com efeitos visuais da primeira temporada de Picard. Patrick Stewart revela que está produzindo uma autobiografia. CBS Al-Acec divulga a data oficial de estreia de Star Trek Lower Decks. Fique com a gente, pois o programa está cheio de novidades. Eu sou Alexandre Madruga e o TV News está começando. Enquanto aguardamos o anúncio da estreia para a terceira temporada de Star Trek Discovery, atualmente em pós-produção, alguns atores e atrizes do elenco estão compartilhando histórias da produção da temporada. Um deles foi Anthony Rapp, que interpreta Paul Stummets, e o ator fez uma revelação sobre o retorno da atriz Tig Notaro à série. Já se tem notícia de que Jonathan Freaks dirigiu três episódios da próxima temporada de Discovery, mas a revelação atual confirma que a oficial engenheira Jet Reno, interpretada por Tig Notaro, será um dos personagens que retornará à terceira temporada. Anthony revelou que Freaks esteve no mesmo voo com Notaro e que brincava no set quando Freaks a procurava, que ele era o cara do aeroporto e do avião que a perseguia, fazendo-lhe realmente rir com o modo que Notaro contava a história. Na segunda temporada de Discovery, Tig Notaro fez um papel recorrente como engenheira da nave, mas com a revelação de que ela estava viajando com Freaks, pode indicar que ela irá aparecer no mesmo episódio que ele dirigiu. É provável que ela continue aparecendo como estrela convidada, e não como regular na terceira temporada. Já no ano passado, o Trek Brasilis revelou que uma das locações de Star Trek Discovery seria a Islândia, e Mary Wiseman, a Tilly e Doug Jones, o Saru, deram opiniões a respeito do trabalho de filmagem nesta nova temporada, num local que nenhum dos atores conhecia. Mary Wiseman afirmou que filmar na Islândia foi uma experiência incrível e que nunca tinha viajado para lá, que é um país muito bonito, com uma história rica, e que ela e Doug Jones ficaram obcecados com as sopas da região. Jones, por sua vez, também achou o país maravilhoso e glorioso, com paisagem e maravilhas naturais lindas. E se alguém for filmar outro planeta em algum lugar do universo, a Islândia assume esse cenário com muita facilidade. Doug Jones falou da dificuldade em usar os saltos para simular um andar de Saru enquanto fazia cenas à beira de uma geleira islandesa. Para ele, já é difícil usar as botas em um corredor plano e polido, por causa do equilíbrio, mas cruzar as botas em terrenos irregulares, com pedras e rachaduras, tentando andar e conversar é um desafio, principalmente quando não se consegue olhar para os próprios pés, que só restava esperar e rezar para que todas as coisas grandes tivessem sido retiradas, pois era uma questão de tempo em cair enquanto se conversava, e que nunca caiu de bunda no chão. As filmagens da terceira temporada foram realizadas na Islândia, na Pinewood Toronto Studios, e por último, na Penitenciária de Kingston, no Canadá. As gravações foram encerradas oficialmente em 24 de fevereiro de 2020, e agora estão em fase de pós-produção remota. Não há uma data de estreia ainda, mas tem tudo para acontecer no último trimestre desse ano. Parece que outra estrela de Star Trek A Nova Geração poderá estar em Star Trek Picard. Gates McFadden comentou que a personagem Beveler Crusher tem uma boa chance de aparecer na segunda temporada, apesar de ainda não ter nenhum contrato assinado. Gates comentou sobre o relacionamento da doutora Beveler Crusher com Picard, que a doutora, 20 anos depois de Nemesis, estaria envolvida no mundo, tentando torná-la um lugar melhor, e que, definitivamente, não como alguém aposentado. Então, ela imagina que o reencontro com Picard não seria tão diferente, devido ao relacionamento entre os personagens, e ela acharia isso ótimo. Diz que não tem ideia do que está por vir, mas se fosse assim, seria adorável. Se McFadden aparecer na segunda temporada de Star Trek Picard, ela não será a única, já que Lever Burton indicou que estaria conversando com os produtores, e Marina Sertz também espera voltar após a aparição na primeira temporada com Jonathan Fricks, que também espera voltar, possivelmente como Capitão Riker. E Patrick Stewart e o produtor executivo Akiva Goldsman sugeriram que Brent Spiner retornará como doutor Alton Sung. No entanto, somente um personagem de A Nova Geração está confirmado na segunda temporada de Star Trek Picard. é Guinan, interpretada por Yupp Gober. Após três meses do encerramento da primeira temporada de Star Trek Picard, a CBS divulgou algumas cenas com efeitos visuais da série. A CBS tem tradição de ser reconhecida por seu trabalho pelos efeitos visuais, e nessa categoria, tenta indicação ao Emmy Awards através da sua campanha Your For Consideration. A empresa responsável por esses efeitos é a Pixelmundo, uma empresa alemã que faz os efeitos visuais de Picard e Discovery, e tem estúdios em Frankfurt, Stuttgart, Vancouver, Beijing, Toronto, Montreal, Shanghai, e em Los Angeles, onde é feito o trabalho da produção de Star Trek Picard. O supervisor de efeitos visuais da Pixelmundo, responsável por Picard, é Jason Zimmerman, que trabalhou pela primeira vez na franquia de Star Trek Discovery, e depois Star Trek Short Treks, antes de seguir para Star Trek Picard. Ele fez uma comparação entre o trabalho de Picard e Discovery. Ele disse ser um grande fã de Star Trek, e por isso considerou o trabalho muito importante, que quando recebeu a ligação e a oportunidade de trabalhar na franquia, não poderia deixar passar, que do ponto de vista dos efeitos visuais, trabalhar em Picard era diferente estilisticamente de Discovery, e que estava empolgado por trabalhar numa equipe de efeitos visuais e tentar coisas diferentes. Que trabalhou nos efeitos de Freak Cloud, Vergessen, e nos ambientes na terra do século XXIV, Okinawa e a Grande Boston. O trabalho primeiro estabelece a geometria e o layout básico da cidade ou local em que está filmando, mas que o grande desafio foi fazer o Cubo Borg, e o interior do Cubo, pois como é uma coisa gigantesca e no espaço, é sempre um desafio mostrar a dimensão, pois não tem um ponto de referência quanto ao tamanho em pleno espaço, que também considerou um desafio inovar sem romper com o canon de Star Trek. E aí Tchau. Na campanha For Your Consideration, além de efeitos visuais, a CBS tenta a indicação de vários atores para o prêmio. As maiores expectativas estão em Sir Patrick Stewart, para a categoria de melhor ator em série dramática, e Isa Brionnes, para a categoria melhor atriz em série dramática. E o melhor de tudo, o segundo ano de Star Trek Picard já está em produção. Com quase 80 anos, Sir Patrick Stewart está finalmente pronto para o projeto que antes receava assumir, escrever suas memórias. Patrick anunciou esse projeto em seu Facebook, dizendo que esse foi o motivo pelo qual havia parado de recitar sonetos de Shakespeare desde 22 de maio. Há algumas semanas, após haver recitado 63 sonetos, Stewart anunciou que estaria interrompendo os vídeos diários para poder se dedicar a um outro projeto, sem dar maiores detalhes. Esperava-se que a pausa fosse breve e pudesse retornar logo, até que recentemente ele postou um novo vídeo e revelou o projeto que ele passou a dar mais prioridade, sua autobiografia. Disse já estar bem encaminhada e que estava adorando fazer isso. E Stewart escreverá sobre tudo, de Star Trek às suas premiadas performances de palco, e até seu trabalho de voz em American Dad. Refletirá sobre a infância em Yorkshire, na Inglaterra, marcada pela pobreza, violência doméstica, bem como a advocacia política ao longo da vida e do trabalho contínuo de caridade. Claro, os fãs esperam conhecer mais detalhes da criação e evolução do personagem mais famoso, o capitão Jean-Luc Picard, de Star Trek à Nova Geração, passando pelos filmes de cinema até a mais nova série da franquia, Star Trek Picard. A nova série animada, Star Trek Lower Decks, teve sua data de estreia confirmada pela CBS Awasex na última quarta-feira. O primeiro episódio vai pro ar no dia 6 de agosto, dando pontapé para a primeira temporada de 10 episódios, trazendo as aventuras da nave USS Cerritos para os fãs. A comédia de meia hora foi encomendada para duas temporadas desde o início, e o trabalho na segunda temporada está em andamento. Cada novo episódio será lançado semanalmente, às quintas-feiras. Além do anúncio da data de lançamento, também tivemos a primeira imagem oficial da USS Cerritos, da classe Califórnia, que servirá de cenário para o seriado. A série se passa em 2380, logo após os eventos do filme Star Trek Nemesis. A USS Cerritos é semelhante às naves da classe Nebula, composta por elementos do design da classe Galaxy, com a seção disco separada dos motores de dobra octogonais e do casco secundário por um par de suportes de nacelles grandes, parecidas com o design da classe Oberth, do século XXIII. A nave tem a missão de segundo contato, uma brigada de acompanhamento da frota estelar para novos mundos, que já tiveram seus primeiros encontros com a federação. Daí o novo slogan do programa, raramente indo onde ninguém jamais esteve. A série já tem contrato para exibição no Canadá com a Belmedia, mesma empresa que comprou os direitos de Discovery e Picard. E quanto ao resto do mundo, incluindo o Brasil, ainda não há distribuidor oficial. Torçamos para que um contrato seja assinado, para que podamos acompanhar, simultaneamente aos Estados Unidos, esta nova aventura de Star Trek. Estão prontos para as aventuras de segundo contato da USS Cerritos? E o novo design da nave, hein? O que vocês acharam? Eu gostei. Praticamente, falta um mês para a estreia de Star Trek Lower Decks e a ansiedade é de matar, né? Tomara que bem antes disso, nós brasileiros saibamos onde veremos a nova série animada. Então, gostou das novidades desse programa? Não se esquece de se inscrever nesse canal, dar um like e, de quebra, deixar comentários do que achou dessa edição do TB News, que está terminando. Mais novidades você vê no portal do Trek Brasilis a qualquer momento. Acessa lá para não perder nada. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença. Nos vemos na semana que vem. Tchau! 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 Tchau!